Você vai pegar uma foto de uma mulher muito bonita, de preferência com um decote ali. Pega no banco de dados, viu, Gê? Não vai ali no Instagram e printar qualquer mulher lá. Também é sacanagem, né? Eu pego essas fotos no Freepik. Eu tô amando esse podcast. Você pode usar o Canva ali. Enfim, coloca essa foto no grupo de WhatsApp. Coloca essa foto de perfil no WhatsApp. Entra ali em grupo de relacionamento e tudo. Começa a mandar áudio lá, porque na hora que você manda o áudio, aparece a bolinha, né? Aí a pessoa vê a prévia da foto. Se você manda só uma mensagem no grupo, não fica aqui. Claro, velho. Então, começar perguntas polêmicas. Você tem como hackear o WhatsApp dos outros? Não. Que eu saiba, não. Nunca consegui. Não, hackear, não. Mas se o cara tiver, souber as maracotais fazer do código, né? Ah, é outra coisa. Vamos mudar totalmente o assunto, tá? Dica pra você. O que tem, que eu já vi, tá? É ferramenta aí que você acha... Ó, eu vou falar mesmo. Não tô nem aí, não. Número da TIM. Toma cuidado, tá bom? Tem nego lá dentro que tá passando informação pra alguns seronatários aí de fora. O que que os caras tão fazendo? Parece que acabou que trabalha lá dentro. Não sei direito. É, vamos postar lá com o seu Instagram conectado o seu WhatsApp conectado lá. Os caras te ligam, te oferecem falando que vão hackear você, pede dinheiro. Sendo que... Olha que loucura, hein? Eles já tem tudo seu. Se você não pagar, eles vão lá e chega o código de SMS lá, eles vão e tomam o seu WhatsApp, tomam o seu Instagram. Então, pro Instagram, eu aconselho você a sair do... da notificação pro... SMS. Pro SMS, colocar um autenticador, tipo o Google Authentication. Isso. Pra você evitar esse belo no seu Instagram. No WhatsApp, eu não sei como que faz. O certo é por e-mail também, né? No WhatsApp, né? O WhatsApp tem como mudar isso. Deixa eu ver o que tem como mudar. O WhatsApp hoje é bom porque você tem como para a autenticação de dois fatores de código, né? Tem? Tem. Toda hora. É... Confirmação dos WhatsApp, tem pique. Ele vai te pedir o código. Caralho, então tá. O WhatsApp também. Então dá pra colocar o autenticador também. Isso que você falou é muito importante. Toma cuidado. Isso é importante, né? Tem muito nego safado na praça aí. Então, voltando mais uma vez nessa parte de Fireprint, já pegando esse gancho de rede social, é muito importante também sempre ter uma conta do WhatsApp vinculada com o Instagram ou com o Facebook, entendeu? Porque o meta identifica. Ah, esse número tá vinculado em alguma conta. Quanto mais... O que eu falo com... O pessoal sempre me pergunta, uma pergunta que todo mundo vai me fazer. Foi até o Tito Antônio me perguntou lá na Afiliados Brasil. O que você considera o 80-20 de uma operação de WhatsApp? Ter processos bem mapeados. E hoje eu já fui em grandes empresas, assim, empresa de múltiplos sete dígitos, talvez oito dígitos, mês, que não tem um processo da empresa bem mapeado e estabelecido, entendeu? Então, por exemplo, uma operação de WhatsApp, hoje o segredo da operação de WhatsApp é processo e organização. Isso aí quase ninguém toma cuidado, entendeu? Então, quando você tem um processo bem definido e uma organização da sua estrutura, você consegue identificar onde estão seus furos e corrigir dessa forma, entendeu? E o cara não sabe ali o processo de WhatsApp, não sabe o que que tá gerando o bloqueio do número. Vai lá, uma pergunta pra todo mundo aí. A cada quantas mensagens você envia no WhatsApp, o seu lead te bloqueia? Ninguém sabe me responder essa. Todas as pessoas que eu já conversei até hoje que rodam o WhatsApp e ninguém sabe responder essa pergunta. Se eu mando mensagem pro cara a três mensagens, ele fica irritado, se é quatro, se é cinco, a cada quantas mensagens que ele me bloqueia? Ninguém sabe, isso é muito importante. Porque se o cara me envia quatro mensagens e ele me bloqueia, eu passo a enviar três. Eu vou perder um pouco na conversão, mas eu vou ganhar e até é uma conta que todo mundo tem que fazer. Custo versus risco. O que que vale mais a pena? Você perder 5% da sua conversão, mas não perder a sua operação de WhatsApp ou aumentar 5% na sua conversão e ter suscetível a muito mais bloqueios no WhatsApp. É importante conhecer o processo por quê? Às vezes você tem uma recuperação de vendas no WhatsApp. Você tem ali mensagem de carrinho abandonado, de venda aprovada, comunicação de, sei lá, reembolso. O cara tem tudo junto ali, roda tudo misturado, os leads se perdem ali. Você tem a conta bloqueada. Qual lead tá causando bloqueio? É o de compra aprovada? É o de cartão recusado? É o de carrinho abandonado? Isso aí é conhecer bem o processo. 90% das operações que eu já fui de WhatsApp não entendem processo nem mesmo da própria estrutura da empresa. Aí o cara quer rodar uma operação de WhatsApp, que é completamente delicado. Entendeu? Mas como é que eu rodo uma operação de WhatsApp pra começar hoje? Um cara que tem lá mil leads, como é que ele começa? Começa, primeiro passo, mapeando todos os processos da empresa. Entendi, mas e se eu quiser rodar agora, mandar mil mensagens no privado de cada um, como é que eu vou fazer? Se você já tiver um número aquecido, você vai... Aquecido o quê? Já um ano? Usando ele? É, isso aí é até algo muito importante. Presta atenção nisso aí. O que que determina o aquecimento do número? É a quantidade de uso e não é o tempo. Muita mensagem enviada, essas coisas. Entendeu? É, é importante ter mais mensagem recebida do que enviada. Entendeu? Então pra aquecer o número eu posso pegar e anunciar no LX que eu tô doando um Golden, eu vou receber um teste de mensagem e tá aquecido o número. O pessoal faz isso. O pessoal faz isso, tá passada. O pessoal faz isso, doa leitão, posta lá no LX lá e põe o número. Aí cai a que tanto de mensagem. A vontade do caralho. Só que você tem que pensar, até quando isso é escalável, né? Não é, pai. Porque você vai fazer num número, dois números ali, aí o cara hoje que, por exemplo, a gente roda aí 200, 300 chips de WhatsApp, você vai ficar aquecendo esse tanto de número ali no LX? Não é algo sustentável e muito menos escalável. Então como é que é que é esse número na legalização, então? Na legalização é meio complicado, né? Tem uma estratégia que a gente usa aí. Qual a estratégia? É, pra poder aquecer eu não posso falar isso no podcast. Por quê? Porque é muito pesado. É de treta? É. Não, não é de treta, mas é coisa pesada. Do meu treinamento eu ensino. Não, fala aí, pô, sacanagem. Agora você começou a falar e fala por outro. Não, mas resumindo, eu não vou falar o quê, mas a gente anuncia no Facebook. Ah, mas se o cara quiser aprender a fazer, como é que é fazer então? Ele veio no podcast à toa? O cara... Dá um exemplo de grupo de relacionamento, mano. Entra em grupo de relacionamento, onde recebe o desmissário. É porque eu... Não, corta aí, editor, não posso dizer isso não. Mas o que que eu faço? Eu anuncie foto de mulher, de OnlyFans lá e mando o cara chamar no WhatsApp, entendeu? Não posso falar isso aqui não. O que que eu vou falar? Editor, pode manter, tá? Basicamente, editor, eu já entendi como é que funciona pra crescer o número aqui, ó. Os caras vão no Tinder, cadastram lá uma fotinha de uma mulher bonita e deixam o telefone dela lá e botam lá me chamem no WhatsApp. Grupo de relacionamento pra crescer. Grupo de relacionamento é muito importante. Ó, primeiro passo. OnlyFans. Coloca uma... OnlyFans, é isso aí, galera, OnlyFans. É, gente, aqui é a sinceridade. O que que você vai fazer? É na hora que o tapa aquecer números. Você vai pegar uma foto de uma mulher muito bonita, de preferência com um decote ali. Pega em banco de dados, viu, Gênero? Vai ali no Instagram e printar qualquer mulher lá, também é sacanagem. Deixa o site do seu... Eu adoro esse podcast. Eu pego essas fotos no Freepeak, tá? Eu tô amando esse podcast. Você pode usar o Canva ali, enfim. Coloca essa foto no grupo de WhatsApp, coloca essa foto de perfil no WhatsApp, entra ali em grupo de relacionamento e tudo, começa a mandar áudio lá, porque na hora que você manda o áudio aparece a bolinha, né? Aí a pessoa vê a prévia da foto. Se você manda só uma mensagem no grupo, não fica aquilo. Ah, velho, vocês são foda. Então você manda o áudio, o cara vê, e só com isso aí já começa muita gente chamar. E a gente roda anúncio também, da mesma forma. Você quer doar um Lulu da Palmeirana, você sobe um anúncio ali doando o Lulu da Palmeirana e fala, me chama no WhatsApp. Puta que pariu, velho. Bem-vindo ao Brasil, né? Boa, né? Infelizmente o WhatsApp tenta atrapalhar. Acho que é o podcast mais sincero que a gente já teve. A gente tem que dar um jeito para resolver isso aí. Pô, não pode estar assim, né? É um podcast, um 7.1 esse aqui. Mas enfim... Nem chega a guerra, aguenta. Mas enfim, não é só fazer isso também não. A gente tem que tomar muito cuidado com entender a nossa fase de maturação do número. O que que é? Mas vem cá, como é que depois que o número está aquecido, já aqueci ele... Nós estamos falando do aquecimento do número ainda, calma. Como é que funciona essa fase de maturação? É entender pelo feeling da operação quantas mensagens que o seu número pode receber por dia. Porque não é só enviar, receber também causa bloqueio. Entendeu? Então às vezes você vai subir um anúncio ali e vai pôr 200 reais de orçamento num número novo, vai cair seu número. Entendeu? Então, ó, eu vou contar aqui. Já que eu estou no podcast para contar, vou contar. O que que a gente faz? A gente usa a ferramenta tipo Redirect+, suba um anúncio desse aí só para receber mensagem. Não usa nenhuma ferramenta de automação nesse momento. Entendeu? É tete a tete ali. Se você quer aquecer, tem que ter trabalho também. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Estagiário de ano para responder e pronto. O que que a gente faz? Bota ali que seja um estagiário aí para responder. Sobe o anúncio e vai redirecionando para vários números. Por exemplo... Pagando mil contos. Ah, que... Eu estou falando a verdade aí. podcast sincero. Não, eu estou falando a verdade. O negro realmente funciona assim. Os caras contratam indianos e chineses. Nem culpa minha não, hein? Não, indiano... Eu tenho ferramenta que é desenvolvida por indiano hoje. Acho que os caras devem desenvolver dentro de um bueiro ali. Porque você pergunta o cara quanto que é a ferramenta e o cara enche a boca para cobrar 20 dólares. O cara me fala não matei esse brasileiro. 20 dólares. Você está vendo esse podcast porque ele foi postado. Eu sei se eu comprei esse liberto. Compartilha o máximo se você conseguir ir porque nós não sabemos quanto tempo que vai ficar ativo. Não sabe o tanto cancelamento que vai ter. Tanto de merda que eu falei. Tanto de merda que ele falou. É, mas essa forma é muito importante. Você entende ali o feeling do seu WhatsApp. Mas a ideia é te ajudar. E tem que tomar muito cuidado com isso aí. Por exemplo, eu quero receber 20 mensagens por um número que eu acho que ele vai aguentar hoje. Eu tenho que colocar um orçamento que vai ser suficiente para chegar a 20 mensagens. Que não estoure muito isso. Porque, por exemplo, hoje a gente usa estratégia que a gente paga oito centavos por conversa iniciada. Então você coloca ali vinte reais e dá aquele mundo velho de conversa iniciada. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Pode fazer um tempo. Então,